Fala aí pessoal, beleza? Bem, ainda mais vídeo, guys. Estamos hoje mais um dia no CSGO.net. Tô com o Toadão hoje aí, dá um oi, Toadão. Pessoal, não sei se é o som dele. Meu OBS tá totalmente bugado, não quer gravar Discord. Mas, pessoal, é o seguinte. Tô hoje pra avisar vocês aqui duas coisas. Código TrueFriend está ativo, mano. Estão sendo entregues aí, como vocês me mostrei ontem aí. Fiz uma remessa gigantesca, um monte de brindes. Mais de 70 brindes enviados. Hoje tem mais uma remessa já já. Pessoal, o vídeo tá saindo um pouco tarde aí, mas vai voltar a sair cedo, beleza? Dois vídeos por dia. Pessoal, o que a gente vai fazer hoje, cara? O código TrueFriend está ativo. Junto com ele, alguns brindes meio que especiais aí pra vocês. Como eu falei que teria, pra quem gosta de treino, bastante gente gosta de depostar várias vezes de um dólar durante o mês. Então, eu tô dando uma chance pra essas pessoas ganharem um brinde diferenciado. E qual seria esse brinde, cara? Está aqui, ó. Quando você for escolher, vai ter essas opções aqui, ó. Pra quem depostar 12 vezes de um dólar, ou mais uns 50, dois dólares aí, você vai tá podendo ganhar a K47 linha vermelha de R$75,00. Lembrando que esses brindes aqui são brindes especiais. Então, eles sempre são entregues no final do mês, beleza? Então, esses daqui, ó, eles vão ser sempre entregues no dia 25 e dia 30, beleza? Todos eles. Diferente dos outros que são enviados durante o mês, esses daqui são o final do mês, beleza? Se você depostar 25 vezes de um dólar, você vai ganhar uma K-Imperatriz de R$120,00. Se você depostar 50 vezes de um dólar, você ganha uma Neonor de R$250,00. Ou uma Alpe, ali, Hyper Beast, que também tá no mesmo valor. Se você depostar 100 vezes de um dólar, você ganha uma Asimov de R$400,00. Tanto Alpe ou AK, você escolhe. Ali tá com um Alpe, mas você pode escolher qualquer outra skin no mesmo valor, tá? Se você depostando 150 vezes de mais de um dólar, você ganha uma faca entre R$500 e R$700,00. Beleza? Podendo chegar até uma faca de R$1.500,00 se você depostar tipo 150 vezes de dois dólares. E lembrando a vocês, meus brindes são ilimitados, beleza, pessoal? Não tem limite, tá? Então pode utilizar, fazer quantos formulários quiser aí dessa questão aqui, beleza? Ah, só se você depostar, tipo, vamos tirar um exemplo assim. Se você depostar 30 vezes de um dólar, não. Aí a gente vai pegar e vai juntar seu brinde. O formulário não é pra você profitar. Os meus brindes não é pra você profitar. Você profita aqui no CSGONET. Meu brinde é um presente pra todo mundo. Sempre deixo claro isso pra vocês. Então se você depostou ali 20 vezes de um dólar, a gente vai pegar... Eu não vou te enviar 20 skins de 6 reais, até porque o que você vai fazer com 20 skins de 6 reais, né? A gente vai pegar, vai juntar o brinde e vai te dar uma skin do valor, certo? Então fica bem melhor pra você e pra mim. E no caso você vai receber uma skin mais top, tá ligado? Depostou ali 20, 25 vezes, vai ganhar uma imperatriz. 12 vezes, 10 vezes, 12 vezes, vai ganhar uma carinha vermelha. Então top pra caramba. Depostou 200 vezes, você ganha um pique de mil reais. Eu acabei de enviar pro inscrito aqui. Mil reais em piques aqui, que ele fez esse deposto aqui de 200 vezes, cara. E falou que vai fazer mais uma vez. Então ele depostou 200 vezes, aí o dólar caiu, ele deu sorte. Ele vai conseguir depostar mais 200 vezes praticamente agora com os... Com os mil reais, beleza? E vai ganhar mais mil reais, mil reais, fica assim. Pode ir depostando e ganhando, beleza? Esse daqui não tem limite. Você pode, se quiser, depostar, sei lá, 800 vezes no mês, pode depostar. Mano, lembrando, todos os dados aqui certinho. Print pelo celular, beleza? Ou vídeo dando F5, tudo certinho. E também tô hoje pra vocês aqui, ó. Mais doação aí pra vocês. Sempre faço isso daqui todo mês. Esse mês agora, passado, não fiz. Porque eu tinha feito uma muito grande no mês retrasado. Então esse mês eu tô voltando. Vai ser ao todo 500 dólares pra vocês aí, de o dia 1 até o dia 30. E, mano, é o seguinte. Tô com o toadão aí, né? O toadão, não sei se você tá escutando ele. E ele que vai ajudar. Vou passar o dinheiro pra ele, ele vai pagar o boleto. Como que funciona, guys? Basicamente o seguinte. Você só vem aqui, pega o código 2Friend, gera um boleto. Tem que ser o código 2Friend. Você vai tirar uma print aqui, ó. Dessa parte aqui, mostrando que você tirou uma com o código 2Friend, beleza? Você fez o boleto aqui com o código 2Friend. Se não tiver isso daqui, você não vai receber. E, pessoal, é uma vez por conta. Ah, tenho duas contas. Posso fazer duas suas formulárias? Pode. Ah, eu fiz dois formulários com a mesma conta. Então vai ser checado, tá, pessoal? A gente consegue checar pelo boleto. Se você usou o código 3Friend, lá tem lá no boleto, lá tem o código lá do código 3Friend. E tem o código da conta. Quando é a mesma conta, tipo assim, cada conta tem um ID único. Então se você tá gerando a mesma conta, a gente vai saber aí que vai acontecer o quê? Porque você não vai receber nenhum dos boletos. A gente não vai doar pra você nenhum dos boletos que você tá tentando avacalhar, entendeu? Então obrigatório o código 3Friend, né, cara? Porque você tá recebendo a doação, o código 2Friend. E obrigatório também é um por conta, tá? No máximo um por conta. Ah, tenho duas contas. Meu primo tá. Pode fazer a conta do seu primo, sua conta. Só que é um por conta, não mais que isso. Vai ser 100 dólares, beleza? Daqui uns dias eu vou soltar mais 100 dólares, mais 100 dólares. Vai ser assim, 100 pessoas, beleza? Pode fazer aí. Então, pessoal, divulga aí pro seu amigo, divulga aí pro seu primo, pra sua tia, pra sua avó. Divulga aí pra quem quiser. Pode fazer. Print que você gerou o código 3Friend aqui, ó. Pessoal, print do boleto, beleza? Quem mandar print do código de barras, aquela aqui que dá pra você escanear, vai ser pago mais rápido ainda, beleza? Quem mandar código de barras digitado, manda os dois, tá? Mas quem mandar só o digitado vai demorar mais pra pagar, porque a gente vai ter que pegar, puxar pro aplicativo, digitar, então demora mais. A gente vai dar preferência pra quem fez o legível, tá? Por exemplo, se bateu 150 formulário, a gente vai pegar 100 que teve código de barra elegível, entendeu? A gente vai deixar os códigos de barra por último, porque é mais complicado de fazer. Faz tudo certinho aí, pessoal. Então, doação de 100 dólares pra vocês, mais novo código Friend 2, 2Friend, né? 2Friend com os novos brindes aí, 2Friend, 2Friend. Mano, tá dando, dá uma call aí. Não sei se o pessoal tá escutando, mas dá uma call pra gastar tudo isso daqui. Uma call? Uma call. Finge que você é pedreiro. Ó, a caixa de faca voltou. Ela tá muito tempo de ser fora, hein, cara? Pera aí, pera aí. Antes, vamos na caixa do Fallen antes? Podia dar... Mano, eu dropei uma Fire Service na caixa do Fallen, cara. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá sem som. Vamos ver. Mano, uma carambita. Carambita, 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 carambita. Ó, não tá bom. Tá bom. Tá bom não tá, não. Não, não, não. Não tá tão ruim, não. É, é de graça. 600, ó. É de graça. 600, 600. Tá, foi, cara, foi quase 100 dólares de graça. Mas, pude, nossa. Podia ter sido muito melhor. Nossa, foi horrível. O que você precisa gastar pra chegar a 3.500 bonus points aí, foi muito ruim. Beleza, mano. Vamos na minha caixa de faca. Faz muito tempo que ela tá fora. Caixa de faca eu não tenho muita sorte, mas quem sabe, né? Quem sabe hoje é o dia. Uma Butterfly Crizon Web ali de... 2 mil dólares. Já pensou? Para. Não, mano. Mano, a caixa de faca é... Budeia, cara. Outra caixa que me deu muita sorte esse dia vai ser daqui, mano. Eu dropei uma carambite dessa daqui nela, ó. Vamos ver... Mano, vem de novo a carambite, uma M9 aí, qualquer coisa. Não, qualquer coisa não, que eu falei qualquer coisa. Hoje eu tô na Zika, hein, guys. Mano, vamos fazer um contratão, vai, guys. Toma o prejuízo mesmo. Não abra o jeito que eu tô abrindo. Abre devagar, com calma. Mano, compensa você abrir muito mais caixa. Se abrindo muito mais caixa, você tem a chance muito maior de tirar o profit por causa do bônus, que é muito grande. 40% aí. E... Jurei que era 11 mil. Ah, vamos ficar com essa luva aqui. Tive prejuízo. Tô abrindo que nem louco. Vou tentar recuperar aqui. Acabando esse vídeo, vou tentar apostar e recuperar aqui. Então é isso, guys. Boa sorte a todos aí no formulário. Boa sorte a todos aí também apostando. E façam o formulário da doação aí. Tá os dois na descrição, beleza? É isso. Então, valeu. Dá um tchau aí, todão. Não sei se o pessoal tá te escutando. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau.